Música Maestro Oi Vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Deixa lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Tanto amizade Esqueça E o que? Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Eu quero ver todo mundo na palma da mão Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Vai Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Tanto amizade Tanto amizade Tanto amizade Esqueça Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Oi Com meu peito gritando te amo Miguel Habe 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 Habe